Rapaz, parece que o 3D teima e não morrer, minha Nossa Senhora, não aguento mais o 3D. Você gosta de filme 3D? Você não suporta filme 3D? Deixa seu comentário, já quer saber logo de cara aí, porque eu detesto. Detesto o 3D, detesto ter que colocar aqui óculos gigantes assim. Já tem a cabeça grande assim, bicha aperta com sua peste, parece que minha cabeça vai explodir. Ainda mais aquele do IMAX, que ele é assim, ele tá cutucado aqui no cérebro, parece assim, meu filho, se não é o seu lugar aqui, eu uso ele pra cima, meu toto. Cara, eu detesto, detesto o 3D e James Cameron, um dos impulsionadores dessa tecnologia lá em Avatar, primeiro Avatar, né, lá em 2009, o nosso James Cameron, ele criou um patamar de assim, 3D é isso daqui, vale o sacrifício de colocar o óculos na cara, aí cria o Avatar. E aí é aquela experiência inacreditável, inclusive, né, o filme tá disponível aí nos cinemas, eu fui assistir e disse assim, meu Deus do céu, como continua perfeito, como continua absurdo, que 3D maravilhoso, eu quero que outras pessoas façam igual a James Cameron, por favor, alguém faz o 3D igual a James Cameron? Ninguém vai fazer, né, ninguém faz, só ele faz 3D. Então ele devia lançar mais filmes por ano, né, pra poder colocar 3D em todos os filmes, porque eu vou dizer, brother, o que adianta você ter uma tecnologia, eles colocarem, né, lá, tipo, filmes da Marvel adoram sair em 3D, não tem nada de 3D, tem uma legenda em 3D, né, não tem nada, não acontece nada feijoada, né, é só pra colocar um óculos na cara, encarecer o ingresso e tudo. É, mas o James Cameron criou esse patamar, Avatar 2 está retornando agora no final do ano, né, chegando aí, né, tá chegando Avatar 2 em dezembro, e vai ser aquela loucura, porque tem um trechinho de Avatar 2, quem já pôde assistir o trailer de Avatar 2 em 3D, enlouquece, é um 3D absurdo, é perfeito, o James Cameron está de volta, e aí no finalzinho de Avatar, é, o remasterizado que tá nos cinemas aí em 3D, tem uma sininha de Avatar 2 também, assim, pra, pra você, pra cair sua bunda, tipo assim, meu Deus do céu, o James Cameron, você é maluco, você é maluco, maluco, James Cameron, James Cameron, você se garante, vamos lá, deixa eu colocar aqui a notícia, James Cameron continua dizendo que o 3D vai sobreviver, vai te lascar, James Cameron, o diretor de Avatar 2, James Cameron, acredita que o 3D não está morto, matéria aqui do Gabriel Ávila, um abraço pra turma aí do Joinet, vamos lá ler a notícia aqui, né, o renomado diretor James Cameron se prepara para o lançamento de Avatar, o caminho da água, filme que dá sequência a Avatar de 2009, né, um dos chamarizes do lançamento é a forte presença do 3D, que parece não agradar mais o público como na época do primeiro long, isso é verdade, né, o pessoal deu 3D, a gente tem, já fiz diversos vídeos aqui no rapadura, aí a Kátia ali, né. Essa tecnologia desgraçada chegou aqui com a inovação, vamos jogar coisa na cara de vocês, vai ser assim, vamos colocar óculos 3D, aí o negócio vão vir assim, ó, aí você, ai meu Deus, quero pegar e tudo, mas ninguém faz isso, não funciona, xingando o 3D do começo ao fim, ninguém aguenta esse 3D, né, ainda assim o cineasta acredita que essa tecnologia não está morta, cacá, James Cameron, você vai te lascar, que coisa é essa, mano, em entrevista ao SlashFilm, Cameron explicou porquê não acha que o 3D ficou ultrapassado, comparando essa tecnologia moderna, a chegada das cores no cinema, ele afirma que a chegada do 3D mudou a forma que a audiência consome os filmes, tá de sacanagem, hein, não tem nada a ver aqui, pelo amor de Deus, né, vamos lá, aspas para o James Cameron, primeiro, o dono do mundo, o 3D parece estar acabado para a maioria das pessoas, mas não terminou de verdade, acabou de ser aceito e agora faz parte da sua escolha quando vai ao cinema ver um filme blockbuster, ô, pausa aí, né, pausa o James Cameron aí, mentira, tá, mentira, não é assim, não existe essa, né, ai, se você não gosta de 3D, vê a outra opção, normalmente não tem essa outra opção de James Cameron, né, não tem, tem, brother, e aí é assim, ah, tem uma outra opção, mas é a opção dublada, tá, em 2D, aí você, poxa, eu quero ver legendado, então vai para o 3D, meu filho, é sempre assim, é sempre, não vem com esse papo não, James Cameron, não caiu nesse papo, James Cameron, comparo a cor, quando, caraca, exagerou, hein, quando os filmes coloridos surgiram, foi algo grande, as pessoas iam ver filmes porque eles eram coloridos, acho que na época de Avatar, as pessoas se acostumaram a ver filmes porque eles eram em 3D, isso é um fato, eu acho que teve um impacto em como os filmes eram apresentados e agora é isso meu que é aceito e parte do zeitgeist e como é feito, cara, não inventa, ô, James Cameron, não inventa isso não, hein, que papinho é esse? Para explicar como o 3D foi revolucionário, se o cineasta usou como exemplo o Oscar, segundo o cineasta, é um marco o fato de que a premiação tenha validado a tecnologia ao premiar filmes que usaram essa tecnologia consecutivamente por vários anos, eu diria que o 3D foi amplamente aderido por um tempo, né, a gente viu mesmo, depois de Avatar muitos filmes vieram em 3D, nenhum com a qualidade de Avatar, Avatar ganhou o Oscar de melhor fotografia com uma câmera digital 3D, nenhuma câmera digital havia vencido a categoria antes, isso é impactante, hein, isso real impactante de Avatar, normalmente os filmes que venciam o Oscar de fotografia eram filmes feitos em rolos, né, de câmera, né, em filme, né, no caso, câmera digital venceu ali com Avatar, né, então, em dois dos três anos seguintes, as mesmas câmeras foram usadas pelos diretores de fotografia que venceram o Oscar, então você teve 3 de 4 anos em que a academia abraçou cinematografia digital e todos os três filmes estavam em 3D. cara, vou dizer o seguinte, tá, James Cameron, não me venho com esse papinho, tá, não me venho com esse papinho, eu sei que Avatar foi uma revolução tecnológica, isso é fato, impulsionou o mercado de uma forma sem precedentes, principalmente Motion Caption, eu adoro Avatar, tá, eu sou muito cara, e pensa no 3D, ou seja, ele pensa na imersão, ele pensa no entretenimento, diferente de todos os outros cineastas que tem preguiça de pensar em 3D, é, se você tem uma tecnologia e os cinemas estão empurrando, pelo menos coloca um 3D que funcione, pelo menos coloca um 3D ali, né, que você olha assim, opa, estou vendo aqui, né, realmente tá funcionando, opa, tem uma coisa aqui na minha frente, cara, tem filme aí que o melhor 3D, se você vai assistir no IMAX, por exemplo, é o, né, a tela, a cartelinha do IMAX, mostrando lá, passando no avião, e não sei o que, e os números contando, passando na frente assim, é o melhor efeito 3D que tem no filme, porque de resto não acontece nada feijoada, é um absurdo, mas o 3D de Avatar, ele é diferente, eu falei assim, não assisto mais filme 3D nunca mais na minha vida, aí tava lá, tive que assistir, Thor, né, amor e trovão, no IMAX, só tinha no IMAX, no horário que eu queria, e só tinha em 3D, eu, putz grito, não acredito, fui lá, sentei, coloquei o óculos, né, o óculos tamanho assim do IMAX, né, a cara toda, é, e aí passou o trailer de Avatar, e eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu, gente, James Cameron, você é doido, meu Deus do céu, né, eu quero ver esse filme logo, putz grito, a imersão, me senti dentro de Pandora novamente, o 3D tem, esse poder, se for bem feito, pena que só o James Cameron não sabe fazer, então assim, ele vai fazer retornar o frisson de 3D, e os outros não vão fazer, vai ser aquela conversão porca, o cara faz um filme, um estúdio, é, da América do Sul aqui, faz a conversão aí, né, e bota lá um 3D, bota o efeito, não sei o que, e tem efeito de nada, tudo mal pensado, tudo mal feito, espero que, se for pra voltar a tecnologia, que pelo menos os cineastas, os cineastas aí, pensem no entretenimento, a gente tá falando que um filme dramático vai ter 3D, isso não vou ter, né, a gente tá falando de blockbuster, filme pipocão, filme de verão, isso aqui, bota 3D, 3D, mas bota efeito pelo menos, trabalha nesse negócio, né, quando vai pensar na fotografia, pensa em 3D, pensa, aqui ó, a gente tá com o zocão aqui, ó, o bicho chegando na frente, pensa nisso, porque senão é inútil, inútil, não sai pra nada, né, é uma tecnologia fuleira, odeio o 3D, odeio o 3D, ainda mais depois da pandemia aí, né, os óculos aí, são higienizados depois, e o saquinho, eu não gosto, mas eu não gosto disso, mano, eu já peguei óculos sujos, né, eu sei de coisa borrada, não sei o que, é lacrado o negócio ainda, né, o que é que é dito, mano, não limpa, né, não limpa as coisas, aí você devolve lá pro cara, né, na maquininha, no saquinho lá, os caras vão só embalar de novo, limpa os óculos pelo menos, né, gente, caraca, eu tenho nojo isso aí, eu pego o óculos assim, eu dou uma limpada assim, esfrego na camisa, fica tudo na minha camisa, que é a sujeira, mas é, pelo menos eu dou uma limpada no bicho, mas é porque, eu vou dizer, mano, ainda bem que a gente tá com o costumeiro de andar com óculos gel na mão aí, pra dar uma limpada depois que você limpa o óculos 3D, né, porque o óculos borrado, com os cantinhos assim meio sujos, é nojento, detesto o óculos 3D, tá, incomoda, eu vou pro cinema de óculos, aí eu boto um óculos e o outro óculos por cima, tá parecendo, né, que coisa extrema, 10 óculos na cara, o negócio é que Avatar é foda, né, Avatar é um negócio, 13 anos depois, fui assistir no cinema novamente em 3D e continuou maravilhoso, gente, aí vai vir Avatar 2, eu ouvo porque tá maravilhoso, né, eu vou sair lá assim, ah, meu Deus, porque que a vida não é 3D, né, o Avatar é tão bem feito que a realidade fica paia, ô desgraça, James Cameron, você só pode falar essas coisas porque você é o foco em James Cameron, ai, 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 se inscrever no nosso canal e clicar no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo, deixe seu comentário, você gosta de 3D, você não gosta de 3D, você vai ver Avatar 3D, você não quer ver Avatar 3D? Você vai chegar Avatar 2 nos cinemas? Você vai ver em 3D, né, pra pegar a experiência, vamos entrar no mundinho, no mundinho Pandora, mundinho Pandora, a gente entrando lá, ei, estou voando aqui em Pandora, os bichos caindo assim na frente, é isso, é isso que eu espero, né, eu espero que a gente tenha esse rolê, dá tempo de ver Avatar 1 nos cinemas, tá, pra você relembrar aquela experiência de 13 anos atrás, você vai assistir e vai dizer assim, meu Deus, como é que conseguiu resistir esse tempo todo? Aí imagina que vai vir um 2 com a tecnologia de 13 anos depois, caixão! É isso, a gente se encontra na próxima, tchau, tchau!